Eu não sei se eu acertar Que o juro tem aí pra essa conversa Já na história de um outro já me interessa Tudo que eu esconderia me acertar Não se conhece o meu sonho, meu olhar Meu sonho já faz parte que eu já nem preciso E cada vez que surgem não é problema em nós Se perder de cima a mim é ruim demais E é ruim que eu sou que atravessa o tempo E basta lembrar que eu não vou pra mim Não é que eu queira reviver nenhuma lágrima Não é que eu queira reviver nenhuma lágrima Não é que eu queira reviver nenhuma lágrima